Fala aí, galera! Beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Vamos trabalhar algumas questões de geometria plana que caíram no último Enem, pessoal, o Enem 2017. Se você gostar desse material, não esqueça de deixar o seu curtiu aqui no vídeo, isso é muito importante. Caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal. Dessa maneira você ajuda o canal a se manter ativo, ajuda ele a crescer, e assim a gente consegue alcançar mais gente com matemática, com produção de vídeos de matemática ajudando cada vez mais pessoas. Conto com você. Valeu! Se puder, aperte o sininho também, que aí você já fica por dentro. É notificado quando o próximo vídeo do geometria plana do Enem sair aqui no canal, beleza? Vamos lá, galera! Questão 147, eu estou utilizando o caderno amarelo como referência. Enem 2017. A imagem apresentada na figura é uma cópia, em preto e em branco, da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixadas nos pontos A e B. Então, eis aqui a imagem, né? O ponto A e o ponto B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Deixa eu baixar aqui, então, para vocês poderem visualizar o que aconteceu, né? Então, a figura estava aqui, e como você pode ver, ela se desprende aqui do ponto A, né? E roda, e gira aqui, ficando nessa posição, beleza? Tranquilo ter entendido isso na hora da prova, né? Vamos ver qual é a pergunta, pessoal. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la, rente à parede, no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. Ou seja, você vai retornar com ela, né? Vai pegar ela aqui e vai girá-la, para que ela suba aqui de novo e volte a essa posição. É isso que disse ali, né? A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de... E eis aí as opções. 90 graus no sentido horário, 135 graus no sentido horário, né? E por aí vai. Bom, pessoal, repara aqui. Vamos vir aqui para a figura, olha só. Observa que esse lado aqui, para onde o peixinho está olhando... Deixa eu demarcá-lo aqui. Deixa eu até fazer mais uma vez, para ficar um pouco mais visível. O peixinho está olhando, está vendo? Para onde o peixinho está olhando. Seria esse aqui. Está vendo? Nossa referência, para entender que é esse lado aqui, é onde o peixinho está olhando, beleza? E aí o que acontece? Ele pega aqui no ponto B, está vendo? Se eu reproduzir este segmento aqui, então ele estaria aqui assim. Concorda comigo? Era a posição original do quadro. Então, o que acontece, né? Como esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, você tem 90 graus mais 45 graus, você teve um giro aqui de 135 graus. Você concorda comigo? Esse giro aqui foi de 135 graus. No sentido anti-horário. Para retornar, é só a gente voltar, no sentido horário agora, a mesma quantidade, né? 135 graus. Então, aqui, 135 graus no sentido horário. E está lá. Já matamos a questão. Ficou claro? Tranquilo, né, pessoal? Beleza, então. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu.